Música Foi lançado no último dia 26, durante sessão administrativa do Tribunal, o Censo Nacional do Poder Judiciário. Durante a apresentação, a presidente da comissão censitária, juíza Bárbara Tomazelli, falou sobre a importância da participação dos servidores do Tribunal na pesquisa, que pretende traçar um perfil dos magistrados e servidores da justiça brasileira. Todo o sucesso do Censo depende da participação voluntária de todos os servidores do Poder Judiciário, para que ele alcance o seu objetivo, realmente, de desenhar o perfil dos servidores e dos juízes que integram o Poder Judiciário Nacional. A nossa comissão censitária aqui do Tribunal Regional Eleitoral, vem se esforçando no sentido de conclamar todos os servidores a participarem desse Censo, Foram encaminhados e-mails para todos os servidores, vão existir alguns lembretes, tanto na internet como na intranet, e alguns e-mails lembrando aqueles que não preencheram o questionário, para que o façam antes do encerramento do Censo. Os servidores ativos de todo o Poder Judiciário devem responder ao Censo, por meio de um questionário eletrônico disponível na página do CNJ na internet. Com a compilação dos dados, o Censo servirá como importante fonte de informações para avaliação das políticas de recursos humanos existentes no Poder Judiciário. O preenchimento do formulário do Censo do Poder Judiciário é muito simples. Então é importante que todos os servidores, acessem a internet, preencham esse formulário, a fim de que possamos ter informações bastante precisas sobre a real situação do funcionamento das nossas zonas eleitorais, inclusive da sede do tribunal. Com esses dados, o Poder Judiciário possa planejar melhores condições de trabalho e também melhorar a eficiência do serviço prestado. Neste primeiro momento, o questionário deverá ser respondido até o dia 9 de outubro, somente pelos servidores do Poder Judiciário. Posteriormente, será aberto o prazo para que os magistrados participem da pesquisa.